Um homem de 40 anos foi preso em flagrante por dirigir alcoolizado pela BR-101 na altura de Aguaruna. Ele foi denunciado por estar trafegando na contramão. Segundo a polícia, o estado de embriaguez do motorista era visível. Um copo de bebida alcoólica também foi encontrado no interior do carro. A Polícia Militar Ambiental flagrou um caminhão que realizava transporte legal de madeira em lajes. O veículo carregava 17 metros cúbicos de madeira da espécie araucária, já cortada em tábuas e sem a documentação necessária. O material foi apreendido e será doado a entidades beneficentes. O proprietário da madeira foi multado em mais de R$ 5 mil. Um acidente envolvendo uma carreta deixou um homem gravemente ferido em Concórdia. O veículo seguia pela BR-153 quando saiu da pista e tombou em um barranco. Com a colisão, o carona, que estava sem o cinto de segurança, foi arremessado para fora do caminhão. Ele foi conduzido para o hospital com um ferimento grave na perna. O motorista saiu ileso. Visivelmente embriagado, um motorista de 57 anos bateu em um redutor de velocidade e, em seguida, em um poste na SC 445 em Isara. O condutor foi preso em flagrante por embriaguez e conduzido à delegacia. Por estar com o cinto de segurança e pelo airbag ter sido acionado, o motorista não teve ferimentos. Legenda Adriana Zanotto